Eu não tô pensando de colocar essas duas no meio dessa poça d'água não, né? Não só pensando como vou. Perguntei pra Bruninha e pra amiguinha dela se elas topariam ganhar o ensaio nessa poça d'água. E elas não só toparam a aventura como estavam se divertindo muito, viu? E quem tá passando perrengue sou eu empurrando essas duas aí, ó. E eu tava achando que eu nem ia molhar o tênis, né? Acabou que molhou até a minha meia. Mas as minhas duas modelos estavam intactas nessa bacia que foi da minha avó. Onde agora vai parecer que elas estão dentro de um barquinho, no meio de um lago. Aqui fui pedir pra minhas modelos ir fazendo as poses enquanto eu ia fazendo os cliques. Uma olhando pra outra, as duas olhando pro lado. Segurando o lampião que eu fiz uma mágica pra acender. Ah, gente, se der tudo certo vai ficar incrível, viu? Uma ficou segurando o lampião e a outra ficou segurando como se fosse uma vela. Ou uma bandeira do barquinho. Aproveitamos também e fizemos das duas sem chapéu. Agora eu quero que você veja como que ficou, comente o que você achou e me diga. Você toparia as minhas aventuras pra ganhar um ensaio fotográfico?